Olá, pessoal! Eu quero mostrar pra vocês hoje como é que tá o meu pezinho de girassol. Lembra? Do meu copinho. Olha só, já tá bem grande. O espaço do copinho já tá ficando muito pequeno, então eu vou alterar a localidade dele, eu vou mudar ele de lugar. Eu vou replantar num espaço maior. Vamos acompanhar o vídeo, então? Eu estou reutilizando uma pet que eu já tinha aqui de água. Já coloquei um pouquinho de terra, vou colocar mais um pouco agora, pra poder forrar aqui já a parte de baixo. Eu comprei um saco de terra já há algum tempo e tem algumas coisinhas que eu planto aqui em casa. Então, eu vou colocar mais um pouco, vou pegar aqui. Já vou deixar o espaço do meio, onde eu vou colocar um pezinho de girassol. Vou colocar mais um tanto e vou abrir o espaço. Eu percebi que dá pra retirar ele todinho de dentro do copinho, sem danificar o copinho, que eu posso utilizar pra plantar alguma outra coisa e quando tiver maior, também posso trocar de lugar. Então, olha só. Tá vendo? Vou retirar ele todo daqui de dentro. Olha a raiz. Não sei se dá pra perceber as raízes dele. Preciso de plantar ele aqui. Agora, eu vou completar com a terra do lado daqui, onde tá faltando. Pra ele ficar bem fixo e não tombar. Talvez eu ainda tenha que trocar ele novamente. Porque ele vai ficar pesado ainda, quando ele crescer mais. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Também sei que ele precisa de mais terra pra expandir a raiz e ficar mais forte. Porque tá vendo que ele tá meio luchinho, olha. Porque o espaço tava muito pequeno pra ele. Prontinho. Já está instalado na sua nova habitação. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu vou colocar um pouquinho de água. Eu tenho uma garrafinha, que eu fiz uns furinhos aqui. Aí, eu coloco a água. E aí, fica que nem um regador. Eu vou deixar ele suspenso, porque aqui em casa, os meus cachorrinhos, eles amam dar uma bisbilhotada nas minhas plantas e comer as folhinhas verdes. Eu já vou mostrar pra vocês aonde que eu vou deixar, ok? E nesse suporte, que eu vou deixar o meu pezinho de girassol. É um antigo varal de pé, que eu tenho. Que eu já tenho algumas plantinhas aqui. Tem algumas aqui do lado também. E pego o sol da manhã. Que é um sol bem gostosinho pras plantas. E vou ficar aqui nessa localidade. Já tem uma xeretinha chegando ali. É a Manu. E vamos ver a evolução nesses próximos dias. O que vai acontecer. O que vai ser o procedimento agora nessa nova... Nossa nova embalagem que eu coloquei. Nesse novo vazio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. Compartilhe com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E um beijinho.